Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês como que completa essa missão aqui Tá mano, cadê, 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 cadê a missão da festa, tá? Essa missão aqui galera, ela vai acontecer sempre no final de semana, beleza? Você vai precisar de 4 pessoas aí, né, da preferência da sua campa aí para você poder estar fazendo isso daí E galera, olha como é que funciona isso daqui, tá? As 4 primeiras festas de cada semana para alcançar uma recompensa atmosférica Ganhamos todas as premiações aqui, um monte de coisa interessante, tá? E como que funciona isso aqui galera, para você poder estar fazendo 4 festas aí Tem que ser uma na casa de cada um, tá? Beleza? A primeira festa galera, aconteceu aqui na minha casa, beleza? Aconteceu aqui na minha casa, a gente fez, eu gravei aqui Vai ter umas perguntas e tudo mais Eu tô organizando aqui minha base ainda, tá galera? Tá bem frisinha ainda, vou colocar uns papéis de parede Aí depois a gente foi para a casa da Casqueia, beleza? Depois da Sté e depois do Kiko, tá galera? Eu gravei o vídeo já era de noite já, tá? Então vou deixar o vídeo inicial aqui para, informando para vocês como é que funciona Beleza? Já tem vídeo no canal como que faz para você poder estar comprando essas coisas aqui, tá galera? É bem simples mesmo, você tem que plantar ali os recursos, tá? E com isso você consegue estar pegando os materiais e comprando aí, tá? Tô com 17k aqui, você consegue comprar isso daqui, tá galera? Tem vídeo ensinando isso daí, acompanha, tá? A playlist aí na descrição Acho que vou deixar o link da playlist também no comentário fixado, beleza? Para você poder estar acessando E a gente está no servidor, galera 1008, Minas Cooler, tá? Tem a camp aqui, ó Só você colocar aqui e participar Palet Dark, tá? A gente está com 15 pessoas aí atualmente aí na camp, beleza? No servidor 1008, tá? Então se você está jogando nesse servidor Ou se você pretende jogar Tem uma camp aqui Todo mundo é brasileiro aqui, beleza? Todo mundo é BR aí, tá? Então a gente está jogando bem todos os dias aí E eu estou trazendo para vocês aí, tá galera? Os vídeos também, a gente se grava junto, tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Certo, galera? Então eu gravei os vídeos aqui Vou deixar para vocês aí Só acompanhar até o final Que você vai entender tudinho A gente vai ganhar todas essas premiações aqui, beleza? Se tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Também vai ter o link para o grupo do WhatsApp, beleza? Para você poder estar tirando aí As suas dúvidas também, beleza? E ajudando também a galera Aí é um grupo aí Para a gente poder estar interagindo sobre o que, beleza? Então deixa o likezão aí Um grande abraço E acompanha o vídeo até o final Para você ficar por dentro de todas as novidades E aí 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 Oh man, you need some handphones, bro 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 O que é isso? 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 O que é isso?